Olá! Hoje eu vou te ensinar esse conjunto super fofo de coroa e cetro. Eu escolhi fazer assim de duas cores para dar um destaque super diferenciado. Vamos lá? Eu vou trabalhar com dois tons de azul. Aqui eu estou com papéis Colo Plus de 10 centímetros. São quatro folhas de cada tom. Nós vamos fazer uma base bomba de água. Vamos dobrar as duas metades. Dou a volta e dobramos as duas diagonais. Nós temos uma base bomba de água. Agora eu vou colocar o tocado na fresca toda. E aqui eu vou colocar o tocado na fresca. Nói deixei. É uma fresca. Masso é... E assim ficou pronto. A borda vamos levar até o vinco do centro, só dessa camada da frente. Vamos repetir desse lado. Dou a volta e esses dois triângulos vamos dobrar pra cima ao longo da borda. Este é o módulo, vamos fazer oito. Vou repetir uma vez mais. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal! Até a próxima. Oito módulos prontos, vamos montar a coroa. Eu vou colocar todos esses azuis mais escuros em destaque e vai aparecer mais esse triângulo aqui do centro do mais claro. Então, eu vou levar essa ponta dentro desse bolso, tá? Vai até tocar aqui na borda, por dentro. E aí, eu vou colocar o outro azul do outro lado, dessa forma. Se eu colocar em sequência, aí ele vai dar esse efeito aqui. Também fica bonito, mas eu quero esse efeito de entrelaçamento do verde água. Essa peça nós vamos colar. Então, eu viro aqui atrás e vou colar esses triângulos. Desse mais claro, eu já vou colar aqui direto. Eu posso fazer isso em todos, porque ele não vai ter essa função de fixar o outro módulo. Nós podemos fazer isso em todos. E aí, já deixa todos eles prontinhos. Pronto, já colei todos. Mas esse azul aqui é só no momento do encaixe. Então, eu coloco ele aqui pra frente. E aí, venho aqui atrás e colo o triângulo. Tem outro aqui. E aí, vai ficar assim, entrelaçado. E aí, vai ficar assim, entrelaçado. E aí, vai ficar assim. Os oito prontos. Agora, vamos unir o primeiro com o último. E olha só que linda que fica. A coroa do seu príncipe. Claro que ela pode ser feita também de outras cores, de uma cor só, pode fazer para meninas, pode fazer para todo mundo. Agora, vamos fazer o cetro. Nós vamos usar dois quadrados de 10 centímetros e uma folha A4 que vamos partir ao meio. Nós vamos fazer uma base preliminar. Dobramos as diagonais. Dá a volta e dobramos as metades. Abrimos. Abrimos e vamos levar uma pontinha até o centro. Vamos repetir com a ponta aposta. Agora, nós fechamos. Vamos fazer o mesmo com o outro quadrado. Onde? Onde? E assim ficou pronto. Esse passo é feito do lado em que nós temos a diagonal aqui em montanha. Unidades prontas, vamos encaixar. Eu vou colocar esse lado inteiro dentro dessa parte e vamos fazer isso em todos. Todos encaixados, agora a gente empurra. E aí está a sua figura. Vamos dobrar a folha ao meio no sentido do comprimento. Aqui nós vamos fazer a haste. Cortamos. E vamos usar uma parte dessa. Começando de uma esquina, nós vamos enrolar o mais fino possível. Colamos essa ponta. Aqui onde nós colamos, eu vou cortar pra dar um acabamento mais bonito. Do outro lado também corto a ponta. E aqui nós vamos colocar cola pra fixar a peça. Eu coloco cola aqui dentro do buraquinho. E vou fixar a peça. Aí você escolhe qual lado que quer pra cima. Enquanto cola o cetro, vamos decorar a coroa. Eu vou usar aqui esses brilhinhos que já vem com um adesivo. Esse adesivo é muito pouco. Então, acho que vale a pena colocar um pouquinho de cola. Eu vou colocar essa continha aqui embaixo. Eu não vou colocar na ponta, não. Quero colocar aqui bem no meio. Olha como fica legal. Dá um efeito muito bonito esses brilhinhos. E aí está o conjunto do seu príncipe. Espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto